Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre As Viúvas das Quintas-Feiras, minissérie mexicana dramática que acabou de chegar na Netflix. Essa não é a primeira adaptação do livro de mesmo título, já que em 2009 a história ganhou vida em um filme. A minissérie tem apenas 6 episódios e é bem redondinha, inclusive gostei muito mais dela do que pensei que iria gostar. E se você quer mais informações sobre ela, saiba que nesse vídeo aqui faça uma análise sem spoilers e num segundo momento um final explicado. Então se você quiser evitar os spoilers ou até mesmo pular diretamente para eles, eu te ajudo. Eles começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, faça a análise e a lição de casa, qual é? Já sabe, deixa o like agora no comecinho e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Dito isso, bora de conteúdo! Em As Viúvas das Quintas-Feiras, conhecemos 5 famílias diferentes. Elas vivem em um condomínio residencial luxuoso. Todas levam uma vida cheia de privilégios. E são marcadas por uma tragédia. As esposas dessas famílias se autodenominam as Viúvas das Quintas-Feiras. Pois toda semana, sempre no mesmo dia, seus maridos se reúnem as deixando sozinhas. Mas em 26 de dezembro, a vida dessas famílias muda para sempre. Três dos cinco maridos acabaram mortos em uma piscina. No que indicaria ser, em um primeiro momento, um acidente. Mas ao longo de seis episódios, percebemos que há uma outra perspectiva para esse evento. E com isso, por meio da narração de uma das esposas, conhecemos um outro lado dos moradores desse condomínio. E claro, o verdadeiro motivo dessas mortes. Confesso que quando li a sinopse dessa série, eu tava preparada para um suspense bem genérico. Então fui assistir a série sem grandes expectativas. Porém, 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 gente. Paguei com a língua. Por que a trama dessa minissérie se desenrola de uma forma muito envolvente? Ela não traz nenhum grande mistério de fato. Na verdade, o motivo por que cada um dos três morreu é revelado para a gente sem muito suspense, conforme os episódios evoluem. Com exceção do primeiro episódio, os cinco restantes abordam individualmente uma das famílias. E o motivo da queda de seu respectivo patriarca. Com isso, a série vai se revelando um grande drama. Sem ganhar necessariamente aquele tom novelesco de séries mexicanas. E ela adentra no perfil individual de cada um dos personagens. E conseguimos compreender a ruína de cada um deles. Afinal, cada uma das cinco famílias que a gente acompanha nessa série leva uma vida de aparências dentro daquele condomínio. Todo mundo quer passar a imagem de uma vida perfeita. Mesmo que todo mundo saiba que todos ali têm coisinhas escondidas debaixo do tapete. Mas ninguém quer ser o primeiro a levantar o tapete e puxar a sujeira. Então, todo mundo tenta manter um padrão de vida. Todos os personagens são bem desenvolvidos. E por mais que a gente discorde das ações e escolhas de muitos, conseguimos compreender como a vida os levou até esses lugares que se encontram hoje. E a trama levanta reflexões pra gente sobre o que é levar uma vida perfeita. Ou melhor, existe uma vida perfeita? O excesso de dinheiro ou a falta dele gera problemas similares em famílias? Com certeza não, viu gente? E aqui sem romantização da pobreza, ok? Sim, eu sei que tem muita gente que não tem um centavo no bolso e é muito feliz, mesmo sem ter muito dinheiro. Afinal, ter amor, ter alguém para compartilhar a vida, amigos, é muito mais valioso do que bufunfa, do que dinheiro. Mas o meu ponto é, para ter acesso à saúde, educação, lazer e várias outras coisas diferentes, é preciso ter dinheiro. Afinal, estamos em uma sociedade capitalista. Queira você ou não. E é o dinheiro quem dita as regras dentro daquele condomínio. Sem ele você é o quê? Nada. Ou seja, a gente vê sim rico sofrer, porque tem que abaixar o padrão de vida. E aqui eu nem digo rico que vira pobre, mas aquele rico que, nossa, vou ter que despedir três das minhas cinco babás. Então, falar que eles são obrigados a levar uma vida de pobre é bem entre aspas, viu gente? Porque ainda assim, é um padrão muito fora da realidade. E com isso, a gente começa a refletir sobre essa história, por mais que não seja necessariamente o objetivo dela. Tem um diálogo em particular entre um patrão e uma funcionária que, olha gente, me pegou. É uma situação que a funcionária está explicando para ele que já não mais trabalha para ele, na verdade, porque ele estava atrasando o salário dela e ela precisa de dinheiro. Então, ela foi trabalhar para outra pessoa. E o patrão mete essa, gente, juro. Ele fala que esperava que a relação deles fosse mais forte do que dinheiro. Eu acho inacreditável como rico tem uma tendência a acreditar genuinamente que pobre adora servir. Ai, ai. Eu não vou comentar especificamente sobre todos os personagens, porque são muitos e não temos realmente um protagonista nessa história. Até temos a personagem que narra a trama, mas na minha visão, ela ganha tanto desenvolvimento quanto os demais. Mas acho interessante levantar como os três homens que morrem apresentam muito em comum, além da ambição por dinheiro. Eles assumiram para si um papel de macho alfa e provedores da família. Mas a partir do momento que a vida retira deles esse papel, eles não sabem como agir e ficam completamente perdidos, ao ponto de se colocarem em um papel de vítima. Além disso, a trama não apresenta nenhuma grande reviravolta, não tem nenhuma grande virada e é uma narrativa bem linear. Então, o que realmente nos empolga dentro dessa história são os podres dessas famílias, as intimidades de cada um. Com isso, a produção se sustenta em uma boa história, bem redondinha, mas no quesito fotografia, cenografia e trilha sonora, não entrega nada realmente espetacular, excepcional. Logo, digo para vocês, vá com o pé no chão para assistir essa série, não espere a melhor produção da sua vida, mas para quem busca algo bem curtinho, com começo, meio e fim, eu acho que vale a pena. Se você pretende dar uma chance para essa série, eu tenho que te avisar. Vou para a parte 2 do vídeo, ou seja, para a parte com spoilers. E se você não quer ter nenhuma surpresa estragada para você, beijinhos e tchau, tchau. Agora, se você segue comigo, bora compreender as viúvas das quintas-feiras. Bem, nessa história, os três maridos que decidem oficializar a viúvez de suas esposas tomam essa decisão a partir do fracasso que se encontra às suas vidas. Começando pela família Scalha, o Tano perdeu o emprego que sempre manteve sua família rodeada de luxo. E ele, ao contrário de correr atrás de algo para controlar a sua situação financeira, ele apenas aceita a derrota. Ele deveria fazer o quê? Fazer os corres dele, mas não. Ele vai fazer o quê, gente? Tomar cafezinho e ficar pensando na vida. Ele sabe que é muito difícil se reposicionar no mercado no mesmo cargo que ele tinha, recebendo o mesmo salário. Então, ele não decide recorrer a outros meios. Ele apenas decide esconder a derrota dele e esconder de todos que está desempregado. Até mesmo da esposa. E, para piorar tudo, a Terê, a esposa, espalhou para todo mundo que eles iriam se mudar para Miami. Já que ela acreditava que, na verdade, ele estava recebendo uma promoção. Mal sabia ela que a promoção era o olho da rua. Então, a solução mágica para ele aparece quando ele se toca, né? Quando o conhecido diz para ele que, se ele morresse assim, né, gente? De forma acidental e tal, a esposa dele e a família dele iriam receber uma bolada generosa. E num ato que, particularmente, eu considero covarde, ele decide se matar. E, junto, incentivar os coleguinhas de condomínio dele a fazerem o mesmo. Já o Martin, que é de uma linhagem de governadores, não aceita um não do partido dele. Já que não querem como candidato naquele ano. E ele decide se lançar como candidato independente. O que, consequentemente, esvazia totalmente os bolsos de sua família. Ele é pai de uma penca de crianças pequenas, a esposa está grávida, mas a prioridade dele é gastar horrores. Gastar o que nem tem em uma campanha eleitoral. Eu sei que, para ele, se vencer a campanha, vai ter retorno. Especialmente se ele for um político corrupto. Mas o ponto é, estava na cara que ele não iria vencer. Logo, quando o amigo, que ele admira muito, aparece com uma solução mágica para resolver a situação financeira da família dele, ele não pensa duas vezes e agarra com todas as forças essa ideia. E, por fim, o terceiro morto dessa trama é o Gustavo. Um homem que queria uma família perfeita. Mas a ideia de família perfeita dele era completamente distorcida. Ele queria uma esposa troféu, que ficasse em casa 24 horas por dia, 7 dias na semana, que fosse bonitona e que ele pudesse controlar a vida dela. E quando a Carla, a sua esposa, tenta ter o mínimo de independência e começa a trabalhar, ela literalmente se humilha, implora para trabalhar de graça. Ele fica revoltado que ela não está inteiramente à disposição dele e a agride. O que leva a personagem a repensar o seu futuro ao lado dele. Então, ela decide abortar o bebê que estava esperando e ele nem sabia disso ainda e foge de casa para viver bem longe dele. Afinal, ele não era um bom marido e, com certeza, não seria um bom pai para seu filho. Consequentemente, quando o Thanos sugere que ele se mate, ele não fez isso por conta de um seguro de vida. Não, na verdade, ele fez muito mais por conta do desgosto de ter perdido a Carla. E nesse ponto, já deu para perceber um padrão em comum entre os três homens, né? Eles não escolheram a morte necessariamente apenas por conta do dinheiro que a família deles iria receber. Eles optaram por essa escolha muito mais por uma questão de orgulho, de ego. Eles preferiram dar as mãos para a morte do que encarar a realidade. Por fim, a filha da Mariana e o filho da Mavi expõem para o grupo das viúvas no Zap o vídeo que fizeram em segredo da noite do suicídio coletivo. Mas as mulheres são convencidas a não revelarem nada pelo mesmo sujeito que convenceu o Thanos a se matar. Afinal, eles escolheram morrer para melhorar a vida de suas esposas. E se todo mundo soubesse que não foi um acidente, elas perderiam o dinheiro do seguro. E aí, o que vocês acharam desse final? Acharam justo? O que acharam da série? Me conta aqui nos comentários. E eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus